Sabe aquele tipo de jogo que quando você zera e aparece os créditos, você fica meio atônito, assim, tipo, o que que eu acabei de jogar? Justamente por causa da história que te impacta bastante e você fica pensativo depois que você zera, dias depois. Então é sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, 5 jogos que possuem histórias cabulosas. Seja porque é muito complexo, muito interpretativo ou porque impacta o jogador de alguma forma. Mas uma coisa que impacta o vídeo aí é o like de vocês e a sua inscrição também caso não seja inscrito, beleza? Então se inscreve aí pra receber todos os vídeos. Não necessariamente vai aparecer só jogos de terror aqui não, tá? Vão aparecer outros tipos de jogos porque eu realmente jogo de tudo, tá? Então tem dois intrusos, digamos assim, mas que são excelentes jogos e tem boas histórias. Mas eu vou começar com um dos meus jogos favoritos que já tá aparecendo aí na imagem de fundo, que é o Silent Hill 2. Cara, o que falar desse jogo? Só o gameplay dele já seria excelente, tipo 10x10. Porque você controla um personagem ali, cara, que não tem experiência nenhuma em combate e se vê numa cidade completamente deserta, com uma neblina insana tampando a visão de muita coisa. E ele tá andando nas ruas ali de boas, tá ligado? Bem de boaça. Tentando explorar, ver se tem algo aberto, encontrar pessoas, encontrar ajuda e começa a aparecer criaturas bizarríssimas. E tem uma delas que chama Cabeça de Pirâmide. Você conhece aí esse bichão cabuloso? Então, esse bicho parte pra cima dele em alguns momentos e ele tem algumas armas ali pra se defender. Mas a história do game seria mais ou menos assim. Imagina você aí, perdeu um ente querido e depois de alguns anos recebe uma carta dessa pessoa falando que ela estava te esperando no lugar especial de vocês. É claro, mano, que você iria pra lá investigar e é justamente o que o protagonista fez. Sua ex-esposa, que morreu vítima de uma doença incurável, mandou uma carta pra ele falando que tava esperando por ele em Silent Hill. Que cidade, hein, galera? Uma cidade muito insana e ele vai pra lá pra investigar o que tava acontecendo, pra tentar encontrar ela. E ele acaba encontrando a Maria, que é uma personagem idêntica a Mary, sua ex-esposa. Ele encontra outros personagens também, tem até a garotinha e outros personagens que estão passando mais ou menos a mesma coisa que ele tá passando em Silent Hill. E o final é aquele final agridoce, sabe? Nós não sabemos qual é o final verdadeiro, tem vários tipos de finais. O final ok, o final ruim, o final mais desgramado que pode ter, mas é tudo interpretativo. Não se sabe qual é o final verdadeiro. E quando a gente zera, dependendo do final, nós ficamos tipo... What the fuck, mano? O que eu acabei de jogar? Que história cabulosa é essa? E você fica querendo entender mais sobre a história, fica investigando, pesquisando, pra saber mais sobre isso. Quem teve essa experiência, comenta aí. Eu vou citar o The Evil Within também, o primeirão, porque eu lembro que eu joguei na época do lançamento e muitos de vocês que já estavam acostumados com o enredo com spoilers, me pediram bastante pra contar a história completa dele. Eu lembro que foi um dos vídeos mais assistidos em 24 horas ali do canal. Eu lembro que eu postei mais ou menos ali de tarde, quando era a noite, já tinha muitas views, porque é um jogo que a galera tava insana querendo saber a história. Você joga ali com o Sebastian, um policial, barra detetive, e ele é inserido no sistema STEM. E aí tem os outros personagens secundários, é um mundo totalmente à parte, sabe? Tipo um sonho compartilhado. E dependendo do que você faz, do que acontece dentro desse sonho compartilhado, entre aspas, acontece com você na vida real. Por exemplo, se você tá nesse mundo e é morto, toma, sei lá, mano, um tiro na cabeça, já era. Você não acorda ali e vive sua vida normalmente não. Então, estavam querendo usar mais ou menos o mundo, criar um mundo paralelo, assim, sabe? Quem quiser saber mais sobre a história desse jogo, eu sei que tem muitos fãs aqui de The Evil Within e querem uma trilogia, um terceiro jogo da franquia, vou deixar no card em cima. Depois teve o 2, que complementou a história, mas o 1, ele tem aquela história totalmente interpretativa em alguns momentos, tem um final ali que abre margem pra um segundo, terceiro jogo. Pena que o segundo jogo não explicou muita coisa sobre o primeiro, mas a história dele é tensa, mano. Eu vou citar aqui agora um dos jogos que podem ter passado despercebidos na época, porque é um jogo que você mais assiste do que joga, sabe? Que é o Detroit Become Human. É um jogo muito bom, que a galera até critica por não ter tanta gameplay assim. É mais um jogo interativo, de escolhas. Mas a história dele, mano, é muito boa. São androides ali que geralmente trabalham como domésticas, ou trabalham em ambientes mais pesados. E do nada, mano, alguma coisa acontece ali no sistema deles, que eles começam a querer ser humanos, a querer não serem mais controlados, ter um livre arbítrio, sabe? Só que os humanos não querem isso, eles querem controlar essas máquinas. E elas querem se libertar. E fica nesse joguinho aí, nessa guerra, e você controla ali três protagonistas que tentam, de todas as formas, convencer a humanidade de que eles podem ser humanos, entre aspas, também. Eles podem ter sentimentos, eles podem ser que nem pessoas mesmo. Ter amizade, se amarem. Então, fica nessa guerrinha aí de humanos querendo controlar eles, os androides querendo se libertar. E dependendo das suas escolhas, você pode fazer um final muito assim, agridoce. Não tão agridoce assim, mas um final que vai te fazer pensar muita coisa. Porque dependendo das suas escolhas, um dos protagonistas, ele vai querer meio que guerrear contra a polícia, contra esse governo maluco. E ele tenta, de todas as formas, fazer isso pacificamente. Isso, claro, dependendo das escolhas do jogador. E tem um momento ali que eles estão encurralados, E aí os androides começam a meio que cantar, sabe? Pra tentar convencer a população, a massa, assim, no geral, o povo, de que eles não são agressivos, de que eles podem viver ali junto com os humanos. Os protagonistas podem até se beijar, né? Um dos protagonistas, como personagem secundária, mostrando que eles realmente têm sentimentos. Então essa história é muito boa. Se você não jogou, jogue e faça boas escolhas, que você vai ter esse final que eu citei anteriormente. Voltando agora para o terror, vamos falar de Fatal Frame 2. Eu já citei ele em outras listas aqui no canal. Justamente porque Fatal Frame, mano, não é um jogo para qualquer um. É um jogo de fantasmas, que tem rituais satânicos, muitas coisas cabulosas. E nesse jogo tem duas protagonistas, que são as gêmeas. E tem muita coisa que acontece que envolve as duas, sabe? Eu já contei a história completa dele aqui também. Vocês podem perceber que é uma história cabulosa. A vila tem muitos rituais e elas podem ou não participar disso. E tem um final que a protagonista pede a sua irmã para esse ritual. Ou elas podem tentar evitar isso. E no meio do caminho, muitos fantasmas, muitas lendas locais. Você fica realmente impressionado, não só com os fantasmas no gameplay em si, porque você tem só uma câmera ali para se defender, mas também pela história, que é riquíssima de detalhes. E muitas coisas vão te deixar impressionados. Para fechar com chave de ouro, eu vou citar um game, mano, que pelo amor de Deus, Rockstar, Red Dead Redemption 2, é um jogo, mano, muito assim, que mexe com o jogador, sabe? É um jogo longo. Eu não diria arrastado, porque a mecânica do jogo é realmente essa, de você ter que andar aí por muitos locais, a cavalo, como é um jogo que se passa décadas atrás, você não tem carro, não tem nada disso, então é andar a cavalo mesmo. Mas tem um cenário muito lindo, vegetação, aquelas cidades ali da época. Você controla, a princípio, o Arthur Morgan, e aqui vai rolar alguns spoilers, porque eles passam por tanta coisa, cara, que chega num momento que as coisas pioram tanto, que o Arthur Morgan, ele tá bem doente e passa o bastão pro John Marston. Acontece muita coisa, ele fica doente e ele tenta salvar, passar o bastão para o próximo protagonista, que é o John Marston, que é o protagonista do primeiro Red Dead Redemption, que na história ele seria o segundo, ele se passa depois do segundo jogo. E essa transição é muito da hora, é muito triste ao mesmo tempo. Quem jogou, eu tenho certeza que se emocionou durante essa cena. Fora isso, a história é riquíssima de detalhes, muita coisa sobre a gangue deles ali, que complementa no segundo jogo em termos cronológicos de história. Se você concorda com essa lista, se você tem outros jogos que têm histórias obscuras, comenta aí, quero saber a lista de vocês. Se chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa o like e me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Fui, tchau!